Olá pessoal, aqui é Davi Almeida, sou gestor de fundos, autorizado pela CVM. Mesmo depois de muito tempo de mercado, ainda cometo erros, tá? Operando opções. Quais são esses erros que eu ainda cometo e que provavelmente você também comete e vai acabar cometendo cedo ou tarde, tá? É o que a gente vai ver nesse vídeo aqui hoje. Isso aqui é Invest TV, fique ligado. Lembrando pra você não esquecer de seguir a gente lá no Insta, tá? É Invest Opções, contando exclusivo lá todos os dias sobre opções. Segue a gente lá. Bom, vamos lá pessoal. Eu montei esse gráfico aqui pra indicar que, por mais que é só experiencialmente, né? Que tá nesse eixo aqui, a experiência, tá? Por mais que sua experiência aumente, você ainda comete erros, tá? Então, lógico, quando sua experiência, você tá inexperiente, você vai cometer muitos erros, né? Conforme você vai ficando mais experiente, né? Também não só experiência, conhecimento, você vai reduzindo a quantidade de erros. A curva é mais ou menos assim. Mas o que acontece, os erros nunca zeram, tá? Você sempre vai errar. Então, a tendência é que ela fique aqui, ela vai diminuindo bastante, mas ela vai ficar reta aqui, ó. Ainda vai, você vai continuar cometendo erros, tá? Nunca vai, você vai zerar. Por sempre, você vai cometer erros. Eu cometo naturalmente. Muitos aqui cometem, né? Mesmo com experiência de mercado, todos, né? Cometem. E você também vai continuar cometendo. Então, o ideal é o quê? É você entender, aprender mais ou menos quais são esses principais erros. Porque pra ganhar dinheiro no longo prazo, né? Você não precisa ter grandes acertos, né? Você precisa evitar os grandes erros, tá? Você vai evitar os grandes erros, você vai sim ter sucesso no mercado. Lembrando pra você não esquecer de deixar seu nome na lista dos treinamentos de opções da Invest TV, tá? Logo, logo tem uma nova turma no treinamento de opções. As vagas são limitadíssimas. Então, deixa seu nome. A gente vai te avisar ali no seu e-mail ou eventualmente ali no WhatsApp ou uma mensagem. Pra você não se esquecer de se inscrever e vir fazer parte dos nossos treinamentos. Entrar pra comunidade Invest TV, né? Com certeza você vai melhorar muito seus resultados. Bom, primeiro erro aqui. Tamanho da posição, tá? Eu já falei sobre isso milhões de vezes aqui no canal, né? Operar muito grande é o primeiro erro. Agora eu vou só falar isso daí porque eu já falei. Você já sabe. Você que é um espectador assíduo aqui do canal já sabe. Que você tem que controlar tamanho. O principal erro é tamanho. Mas eu vou tentar discorrer um pouco sobre o que causa isso, né? E geralmente é excesso de confiança, tá? É isso. Por isso que eu ainda cometo esse erro, né? Quando você é ainda muito iniciante, é normal você não saber controlar tamanho e errar nisso. Quando você já é mais experiente, você já sabe a teoria, como controlar o tamanho. Mas às vezes você fica muito confiante, tá? Então, porra, eu tô muito confiante que a ação ali da Nvidia vai subir. Eu tô muito... Você compra uma ideia, né? Eu tô muito confiante, sei lá, no Bitcoin. Eu tô muito confiante no case ali da... Pô, eu tô muito confiante que as casas Bahia vai falir. Eu tô muito confiante naquilo. E aí você acaba aumentando a mão, né? Por causa do excesso de confiança, tá? Você acaba aumentando a mão em determinada ação. Ou aumentando a mão na carteira em geral, né? Por exemplo, ah, já caiu muito o mercado. Eu tô muito confiante. Eu vou vender put. Vou aumentar o limite da margem ali em venda de put. É aí que você começa a ter problema, tá? Então, entenda o seguinte. Você não sabe o futuro. Você não sabe o que vai acontecer. O mercado sempre vai te surpreender. Então, só sei que nada sei. Você ter essa consciência, tá? Que você não sabe nada. Que o mercado sempre vai te surpreender. Que todas as coisas, ou pelo menos a maioria das coisas, já tá ali precificada, já tá ali no preço. Você ter essa consciência vai reduzir a sua confiança. Então, você não vai ficar tão confiante. Que não vai cometer esse erro aí de ir muito no all-in. Aumentar muito o tamanho de uma determinada posição, tá? Um segundo erro, tá? Que acontece direto. Esquecer que por trás de cada ação existe uma empresa, tá? Então, muitas vezes eu faço algumas operações aí. E eu não chego a analisar tão profundamente a empresa, né? Aconteceu recentemente aí, eu tava ali, um strangle vendido em QQQ, que é o ETF lá da Nasdaq, que troquei por uma operação ali em Adobe, né? Recomprei, usei o crédito da venda de um outro straddle lá em Adobe. Adobe é uma empresa que eu não pesquisei tão a fundo, uma empresa que tá com muitos problemas, o papel caiu bastante, eu perdi muito dinheiro. Se eu tivesse ficado naquela primeira operação, ia ter mais, ia ter um resultado melhor, né? É, Starbucks também, que tá lá no trade alert, a gente fez uma operação de resultados ali, que não foi boa aí em Starbucks, né? Talvez tenha sido aí a única operação que a gente teve que trocar de ativo, essa de Starbucks, que foi bem ruim. Depois melhorou, muita gente acabou saindo ali da operação, muita gente não encerrou e saiu da operação com o lucro. Mas também, né? Uma empresa que tava ruim, a gente vendeu o put. Então, não esqueça disso daqui, tá? Você não tá operando uma ação, você tá operando uma empresa. Você conhecer melhor essa empresa vai te dar muito mais segurança e vai melhorar muito os seus resultados. Terceiro erro, cara, esse é um erro que eu me policio bastante pra não cometer, mas, vira e mexe, eu acabo cometendo, né? Que é apostar muito no direcional, né? Apostar muito numa determinada direção, né? Ah, eu acho que tô muito confiante. Aconteceu, por exemplo, com o IRBR3, né? Eu pesquisei bem a fundo esse case de IRBR, conversei com algumas pessoas aí, né? Com gestores aí que entendem esse case melhor que eu, né? A empresa tava naquele processo de turnaround, colocou um executivo excelente ali à frente dos negócios. A empresa tava saindo do prejuízo, dando lucro, melhorando o fluxo de caixa. Eu acabei aumentando bastante a mão, né? Na venda de put de IRBR. E aí teve esse problema aí da tragédia lá no Rio Grande do Sul, né? E aí o mercado derrubou a cotação, porque era uma empresa de seguros, né? A gente sabe que tem muita coisa lá, principalmente da parte do seguro agrícola lá, que a IRBR tava exposta. A gente não sabe, né? Agora aí, a gente ainda não sabe qual vai ser o impacto disso no resultado da empresa. Mas o mercado, por não saber, o mercado derrubou bastante a cotação aí, pra eu quero mais de 20%. Fiquei com umas putas aí bem dentro do dinheiro e tive um prejuízo grande aí com o IRBR3. Ainda confio bastante no case, né? Bolei as operações e tal. Mas esse é um exemplo de apostar muito no direcional, né? Você tem certeza, não, vai subir isso aqui, né? Tá barato a perspectiva, se a empresa continuar mantiver esses contratos aí que ela tem, a tendência é ela gerar 4, 5 vezes mais caixa, e aí o papel vai subir o X por cento. E aí é um erro que a gente comete, tá? Então não vá muito na direção, né? Tente ficar mais neutro, mão pequena, assuma que, pô, você acha que o negócio vai subir, ou você acha que vai cair, mas você pode estar errado. Então esse é um erro comum de cometer. Tenho certeza que você já cometeu várias vezes, né? Então mais um erro aqui. Achar que o mercado não vai voltar, tá? Achar que o negócio vai acabar. Pô, esse é um erro comum, né? Que quando tem algum crash, quando o mercado tá muito depreciado, a bolsa caiu demais, a gente acha que não vai voltar, a gente começa a se desfazer de posições, né? Eu sempre que fico com essa dúvida, pô, é muito ruim, eu vou tirar tudo nas posições aqui do Brasil, vou comprar sua Bitcoin, eu vou parar com tudo, não tá dando certo, eu vou zerar, vou encerrar. Isso não é só com quem opera opções, né? Essa mão de alface acontece muito também com quem tem ações, né? Quem é mais iniciante, principalmente, o mercado cai, o cara vai lá, se desespera e vende tudo ali na baixa, e acaba tomando um prejuízo gigantesco, né? Precisa ter paciência, tá? O mercado sempre acaba voltando, ah, não, porque eu acho que esse governo aí vai quebrar o Brasil, mas o tempo passa, governos passam, né? Alguma coisa acontece, e o mercado acaba voltando, tá? Então, paciência aí com as suas operações, compções, tá? Porque o mercado suba muito, também, né? Não acho que o pé de feijão vai crescer até o céu, não vai, né? Não fique desesperado, achando que não vai parar de subir, que você vai quebrar, porque uma hora ele para, ele volta, ele reduz o ritmo da alta. Tudo isso acontece, né? É normal. Vá aproveitando a volatilidade, vá melhorando, rolando as suas posições, tenha paciência, tente zerando o seu risco direcional, reduzindo delta, né? Aqui na Invest TV, a gente ensina você a fazer isso, né? Tem muito vídeo, mostrando como você operar mais neutro. Então, é isso, pessoal. Você comete muitos erros ainda? Quais os principais erros? Deixa aí nos comentários, tá? Comenta aí no vídeo, isso ajuda bastante a gente, você comentando aí no vídeo. E aí, os principais erros, pessoal, vou fazer um parte 2 aqui, um outro vídeo com os principais erros aqui, dos espectadores do canal. Eu vou fazer mais um vídeo. E caso você queira aí, reduzir sua quantidade de erros, quais dicas eu dou? Continua operando, né? Sempre olhando pra frente, buscando conhecimento, e assistindo a Invest TV, é claro, né? Entre pra nossa comunidade, faça parte dos nossos treinamentos, vai te ajudar bastante, tá? Se inscreve aqui no canal, tá? Isso também vai te ajudar muito. Deixa seu like aqui nesse vídeo pra ajudar a Invest TV. Meu nome é Davi Almeida, esse aqui é o Invest TV. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.